Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da manhã. Galera, tá pensando em comprar aquele game do Xbox? Corre lá no meu canal do Mixer, mixer.com.br, aproveita enquanto tá valendo a promoção dos 17 reais, tá? Você compra uma vez um jogo, né? Vale uma vez só, e ganha 17 reais nas compras acima de 59 reais. Você tem até 30 dias pra resgatar este brinde na sua conta da Microsoft. Bom, galera, notícia bastante rápida. Essa notícia é pra quem é generoso. A EA vai dar um mês de EA Access pra os jogadores que gostam de presentear. A Microsoft acabou de anunciar uma nova promoção, e sim, ela adora promoções. E nós também. Dessa vez não é pro Xbox Game Pass, mas na verdade é pro EA Access, o seu concorrente. Serviço semelhante com vários jogos da EA, pra que você possa desfrutar de muitos jogos por assinatura. A regra é clara, e até o dia 25 de junho, se você presentear alguém com o jogo Unravel 2, você vai ganhar um mês de EA Access. E é bacana ver essa promoção, porque tá mostrando a interação. Cara, o Xbox Game Pass veio aí numa concorrência tremenda com o EA Access, né? São produtos concorrentes muito parecidos, né? A diferença é que um segue a linha de disponibilizar somente jogos da EA, enquanto o outro te dá uma lista de estúdios variados, produtoras variadas com mais de 100 títulos. Mas mesmo assim, se você tem algum jogo que gosta, né, EA lá, ou mais de um, e acha um preço acessível pra você assinar o EA Access, vale a pena sim, por que não? Mas o Xbox Game Pass tá vindo aí, né, já chegou pulando com os dois pés no peito. Então essa é a dica pra você que quer dar de presente pro seu amigo, ou namorada, ou namorado, você, garota que joga, quer dar de presente o jogo Unravel 2, você vai ganhar um mês de EA Access, tá? Ou então, de repente, você combina aí com seu amigo, ah, eu vou te dar, vou te dar de presente o Unravel 2 e ganha um mês. Aí você faz a mesma coisa e ganha um mês também. Então vale a pena vocês combinarem, que é bem interessante. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa notícia rapidinha. Pra você que ainda não me segue no Mixer, mixer.com barra blog Jalé, rolando live lá todos os dias. Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles blog Jalé. E pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? E continue divulgando o blog Jalé pros seus amigos. Já já estamos chegando à marca de 74 mil inscritos. Aquele abraço, fiquem com Deus e tamo junto e misturado. Valeu!